Eu vou entregar de toda forma pra você Infelizmente eu não consegui E acabei te machucando E eu só te peço Desculpa Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás Investe o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca É minha culpa Não é minha culpa Mas quando rola um eu te amo O que você tentei